Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como desinstalar programas do computador no Windows 10 para criadores. Vamos aqui na barra de tarefas, posiciono o ponteiro do mouse, sobre o menu iniciar, vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações, a gente vem no tópico APPs, que quer dizer aplicativos. Aberta aqui aplicativos e recursos, vamos ler um pouquinho? Pesquise, classifique, filtre por unidade. Para desinstalar ou mover um aplicativo, selecione-o na lista. Pessoal, então para classificar o aplicativo, é só vir aqui, geralmente eu costumo deixar nome, querendo deixar nome, vai aparecer o nome do aplicativo, mas você pode pôr tamanho ou data da instalação, mas é melhor colocar nome. Isso aí fica a critério de cada um também, perfeito? Aqui, filtrar por unidade. Unidade são os discos que a gente tem dentro do computador, perfeito? Então, aqui eu tenho duas unidades, que é a unidade local B e a unidade C, que é o disco C, perfeito? Mas eu marco todas as unidades, porque aí eu vou encontrar os aplicativos em todo o computador, perfeito? Então, marcadas essas duas opções, se elas não estiverem dessa forma, aqui nós já encontramos os aplicativos, são muitos os aplicativos, dependendo do tanto de aplicativo que você tem no seu computador. Vamos descer aqui na barrinha para a gente dar uma olhada. Aí pessoal, tem muitos os aplicativos, perfeito? Vamos escolher um desses aplicativos para desinstalar, lembrando que não são todos os programas que pode ser desinstalado do computador, porque de repente alguns programas podem ser programas do sistema, né? Então, se desinstalar programas do sistema, pode corromper o sistema, perfeito? Então pessoal, vamos escolher um programa aqui, né? Para a gente instalar. Vamos escolher aqui esse Photoshop, perfeito? É um editor de foto. Para desinstalar, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa e basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, você pode mover ou desinstalar. O que a gente quer aqui é desinstalar, então a gente vai dar apenas um clique com o botão do mouse sobre desinstalar. Abre essa nova janela, este aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados. Então vem aqui desinstalar e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a desinstalação. Olha aí pessoal, acabou de desinstalar o programa, é muito rápido e simples, né? E dessa forma você pode fazer com todos os programas que você queira desinstalar do seu computador nesta área aqui, perfeito? Suponhamos que você procura aqui o programa que você queira desinstalar no seu computador, você não encontra ele nesta sessão. O que fazer? É muito simples pessoal. Então pessoal, quando vocês estiverem procurando algum programa para desinstalar e ele não estiver nesta sessão, então você vem aqui em programas e recursos. Então pessoal, aberta aqui o programa de recursos, você pode estar olhando aqui se você encontra o programa que você não achou naquela outra sessão, perfeito? Aí vamos supor que você tenha encontrado o programa que você queira desinstalar do seu computador nesta sessão. Eu vou escolher aqui um programa para desinstalar só para fazer a demonstração. Eu vou desinstalar isso aqui, assistente de atualização do Windows 10. É muito simples pessoal. Basta você dar um clique nele, aparece aqui nessa janelinha desinstalar ou alterar e você vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Pessoal, aberta essa nova janela, vem aqui em desinstalar e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, vamos aguardar a desinstalação, é muito rápido. E o nosso programa já foi desinstalado do nosso computador, perfeito pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, se gostaram dá aquele joinha para nós, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!